Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Olha só, vou te dizer, papo, eu te dou um papo Eu sou o pato rouco, na rima eu tô afiado Na moral, vou te dizer, eu rimo essa hora Olha só a sua calça, tu vendeu, é mariola Na moral, vou te falar, pelo 7, 7, 3 Você tava, é, usando o crack, vou desconecer Na moral, vou te dizer, parceiro, eu vou te falar Eu sei que tu é um Pelé, mas você quer me gastar Mas olha só, vou te falar, preste muita atenção Olha só, sua boca parece igual a televisão Direito de resposta é MC Perón, 45 segundos Vamos lá, fechou na alfa Sapote ele, sapote ele, sapote ele Passa ele, sacote ele Tu jurou meu short, eu tô na picadilha E o seu short da Agostinho lá, da grande família Eu tô sendo arrabado, eu tô no improvisado Pato rouco, passei, isso aqui é o pato queimado Eu tô sendo parcial, eu vou chegando no bagulho Que meu verso é surreal Aqui tá o Will Smith, neguinho, eu tô pro calcão O Will Smith, calcão Com foi, neguinho, vou te falar, meu dinheiro Tô tampando meu nariz, porque tu tá cedendo Na moral, do Bulaçu, eu não me engano Pelo menos lá no Bulaçu, o povo toma banho Com foi, neguinho, eu rimo até a Sul americano Com essa copa vem da África do Sul Com foi, neguinho, eu rimo até a segunda Bob Marley, eu deslovo e você veio de mim Com foi, é um improvisado, não esquece Pato rouco, ao contrário, MC cigarro black Chegou e chegou aqui no verso improvisado A ver porque, neguinho, tô feliz pra caralho O Cesar do planeta do macaco está morando E São Gonçalo, muito prazer, muito prazer Se liga no meu papo, eu mando no R.A.P. Você também está feliz, com a minha improvisação Homenagem pra você aqui, pra Morro do Feijão Tudo bem Ai na moral, minha pau com arroz Eu chego no bagulho, porque aqui não vai ter oixo Ai na moral, neguinho Que é muito chato, muito feio E é a hora do recreio Direito de resposta, eu me ensino pra tu rouco Mata ele, mano Vai, vai Oh na moral, vou te falar, preste muita atenção Você falou que eu tô fedendo, mas você passa limão Olha só, vou te dizer, parceiro, isso não é outra Eu passo, é que sona e você fede a maconha Na moral, vou te falar, e aí menor, todo rosto Olha seu sovaco, deve estar todo cabeludo Olha só, vou te dizer, mando pra ti atenção Eu sou um pato rouco, eu mando boladão Mas na moral, vou te dizer, parceiro, qual foi dessa branca? Isso não é rosa, parece uma havaiana Na moral, vou te falar, as meninas passam mal Meu sapatinho é bom, mas de estudar é quendal Olha só, vou te falar, preste muita atenção Eu sou um pato rouco, vim de lado a curva de tal Olha só, vou te dizer, isso é rimar pra hora Eu sou um pato rouco, irmã, tu tá na minha memória Olha só, vou te dizer, parceiro, eu vou falar pra tu Come rato, com batata, pelanca, com ouro burro Na moral, vou te dizer, olha só o que eu te instalo Eu sou um pato rouco, direto de São Gonçalo Na moral, vou te dizer, menor, tu tá suave Você não vai no açougue, você não compra carne Na moral, vou te falar, preste muita atenção Minha rima é bolada, eu sou um pato rouco Olha só, vou te dizer, aqui é só os cria Só te falo uma coisa, barbeiro tem família Quem gostou da rima do meu parceiro, MC Pelé, faz barulho aí MC Pato Rouco